Música 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 Suave, suave, suave Aê, esse cara aqui começa, certo? Tubarão e Black Panther, todos os dois Que vai começar o Versalhe, iniciar o Versalhe Começar o Versalhe Tubarão começa, duas rimas, duas vezes Família, feita da taraboa, cremosa Se você está desgratinado, grita o quê? Jogê! Você levanta a mão, Zona Leste, se não levanta a mão Ela já está ciente muito bem, muito bem O que está fazendo, com o celular, manda mensagem para ele Aí é foda, levanta a mão Cadê? Cadê a mão para cima? E aí, DJ? Quando você quiser, estiver apto para soltar O instrumental de rap Obrigado Por acaso é aqui que acontece DJ, adeus Você pode adivar Cadê a mão para cima? Cadê a mão para cima? Cadê a mão para cima? Não tem nada Quem tá, quem tá? Não tem, não tem Man tem, não tem Vem Uou, 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 uou Você? Eu já cometo más assofia e o chloris O black butter mata e o tubarão te destrói Vocês não vão ter chance, pois vocês vão colaborar Bem-vindo, a carne se cira, começa agora Lógico, meu mano, você é um arrobado E eu não vou colaborar porque eu não fecho com o errado O tubarão destrói, mas é o quem resolveu O que ele destrói, eu já chego e reconstrui Calma, calma que eu mandei no seu pé dupla que é quadrada Porque você não tem rima, não tem improvisada Quando eu dupla, você se fode Na terra, o pão terá se casa No mar do barão de morte Não respondeu a rima dela Mandou uma decorada aqui para toda a favela Já vê, não é só flow Com isso que eu fico puto Você trouxe um moleque pra uma conversa de adultos Então fica ela Eu não fecho com errado, eu sou um cara esperto Eu não fecho com errado, abro os pensamentos para o certo Aqui você se cala, entende o que tu fala Na conversa de adultos, tu tá no canto da sala Ok, 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 ok Rimas em 3, 2, 1 Eu vou pro canto da sala, eu já provei meu ponto Ele chegou com o ataque e já estava pronto Por isso que contra esse cara eu já me acabo Então pega sua falta de postura e enfia no rabo Que postura, que postura Vamos falar a verdade O crime é sujeito homem, não define pela idade Sua resposta é procurar esse crédito Porque eu sou Zé pequeno arrombado Assassino de comédia Não arrombado, não arrombado O Zé pequeno pra mim é um Jack safado Por isso, meu mano, eu tenho a rebeldia Ataque sul-viético, cê foi um pocadinha O Zé pequeno 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 Tá, Pelga, vamos lá, hein De votação, Jona Leste Aê Barulho pra quem começou o barulho O barato, o barão e o Black O Zé pequeno Diferentemente muito barulho Para quem gostou das linhas de Sofia e Crói Sofia e Crói 1 a 0 Mas a gente tá perdido Parceiros, você é tudo o que vai Então já levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a 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 mão Yeah, yeah Vem tirar como pronto Sempre família Naquele modelo O Zé pequeno Episode 2016 iza o O Zé pequeno A dor Do O Zé pequeno O Zé pequeno O Zé fi A terra o cavalo Seca no cavalo é laigado o pagode Aaaaaaah Batalha de cara do Negrão é vendo Uh, 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 uh Que batalha ele caralho Que batalha ele caralho Que ele é de cara Que ele é de cara Oh, 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 oh É, tá vendo, Black? Batalha não é só flowzinho de Bumbeb Se todos é pequeno, sem lembrar que ele era Jack Não é só felizidade que eu te chamo de moleque Cala sua boca, você nunca tá girando Eu mandei, sou uma referente, o otário tá me forjando Eu canto, eu passo quando percebeu Porque eu tô usando só o tom que Deus me deu Mas agora na Nevada Você sabe muito bem que você não tem a levada Quando eu falo do Nevada É porque eu vou a noite em colívio Faz a sua carreira ser uma piada Tudo é ruim como o Nevada E ela que rimou levada com levada Seu pequeno é o caralho, eu sou criado a rua Oh, Croi, quem falou que a batalha é sua? Oh, 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 oh Cê é pequeno disse isso mas faltou conduta No fim do filme ataque soviético, filha da puta Agora cê entende, você não acha Eu tô junto com as crianças e a gangue do Cacha Baixa Eu não falo assim, eu era um menino Cê fica certo, porque nessa base eu te ensino Cê não entendeu no instrumental E pra essa doze, atirei na cara e estaguei seu funeral E se agosto seu funeral, mas Samanda decorada parece que manda mal Os cara me ignora e Samanda rima clichê Mas não fala da cidade, ela te fala por você É, você aqui no Consome Pra de Santa Catarina ter uma cidade com meu nome Cê conhece, eu tomo a cena de assalto Tu é gangue do caixa baixa, eu sou gangue do nível alto Mestre, vamos lá, hein Família, tem tinho mais ou menos aí da parte de vocês É, vocês são e meio feijão sem arroz Tem que ser geral Bárilho, quem gostou das imagens de Croix, Sofia Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Black Panther e Tubarão E de novo, pra confirmar, já com a mão pra cima Quem gritou, faz a mesma fita e levanta a mão Barulho e mão, quem gostou das imagens de Croix, Sofia Barulho e mão, quem gostou das imagens de Tubarão e Black Panther Eu vou contar, eu queria contar, pode ver, tem maldade? Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Quem gostou das imagens de Sofia e Croix, por favor, família Sofia e Croix, mão pra cima, mão esquerda, direita ou a prótese ou cotoco Pode passar, é que aqui eu não, foi meu ponto sério pra mim, então não Abaixa a mão aí, Faleira Mão pra cima, quem gostou das imagens de Black Panther e Tubarão Família, por vocês, 2 a 0 Croix, Sofia Mais muito, mais muito, barulho para Black Panther e Tubarão